Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá continuar com a nossa série. Ó, o galinhão tá estiloso, tá estiloso hoje. Tô aqui com a excelência. Fala pessoal, beleza? Com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? E bora lá pessoal, tem vários easter eggs hoje também, uma localização e um glitch bem bacana e bora lá. Bora. É né? É né? Hum? É né? Mano, você vai tirar com o galinhão aqui com roupa de lutador, mano? Qual que é? Vou, mano. Tô de capacete, mano. Minha! Nossa, não aguentou, mano. Minha, nossa. O Alan? Esse capaete não serviu, mano. O Alan tá com uma mochila Rui BR, mano. Eu acho que você precisa de uma luva de box pra ganhar de mim. É né? Minha! Ô, Mike. Muito chique esse seu paletó branco. Ih, mano. Você parece o Beto Carreira. Paletó... Nossa. Parece o Beto Carreira, foi foda, hein, velho? É, mano. Que Deus eu tenho. É mesmo, cara. Amor, não pode zoar não, mano. Você é louco? Pode, mano. Bom, galera. Então bora lá mostrar os easter eggs, então. E também alguns erros aí do jogo. Então bora lá, mano. Cadê vocês? Cadê? Ah, no. É, mano. Muitos erros. Nossa, mano. É, muitos erros. O pessoal não trabalha direito. É mentira, Rockstar. Valeu aí pelo jogão, mano. É, mano. O cara fica batendo aqui. Nossa, o Mike foi embora. Nem esperou, mano. É, mano. Estou com uma moto insana. Ô, Mike. Cadê a brotinha? Ah, nossa. Parece que eu morri, mano. Ó. 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 Não esperamos. Nossa senhora, velho. Nossa. Deu uma pirueta cabulosa no ar, cara. Você fez o meu carro voar, mano. É, mano. Pirueta carpada. É, mano. Pirueta carpada, Manalf. É, mano. Estilo bacon. Os caras já fazem voar, velho. Meu Deus do céu, mano. Para, mano. Parou, mano. O cara tá furioso, mano. Nossa. Tá furioso, mano. Ah! Que isso, hein? Essa moto é insana. Ah! Boa! Tá aqui, pariu, velho. Nossa, viu o bichinho rodando ali. Sorte de capacete, mano. É, mano. Sorte de que tá de capete. Bom, é aqui? Não. Não. Vem mais, vem mais. Vai reto toda a vida, mano. Toda a vida. Minha nossa, foi rampada. Vai reto toda a vida, toda a vida. Meu Deus do céu. Esquerda, direita, bolinha, triângulo, mano. É, mano. Meia lua pra trás. Diagonal, esquerda, direita, Hadouk. Espera aí, deixa eu ver. Hadouk. Muito bom ver esse easter egg. Mayoneggs, mano. E vocês, mano, que eu não tô achando? Muito bom esse easter egg, Mike. Minha nossa. Gostou do meu easter egg, hein, mano? O Mike está literalmente semeando, mano. Que nojentão você, mano. Cheguei, mano. Que que é? É um jardim muito bonito. Olé. Olé, né? Cheguei. Olé, né? Minha nossa. Galera, seguinte, olha só. Quem mandou pra nós esse easter egg aqui, ou se não, sei lá o que que é isso daqui. Vocês digam nos comentários aí pra quem conhece, né? Quem mandou foi o Vitor Cavalcante. E, galera, um tanto quanto interessante o que ele mandou aqui. Olha só, deixa eu pegar aqui a minha escopeta. Vocês vão ver aqui. Olha só. Tem uns bagulhos aqui, meio brilhantes aqui. Não dá pra saber o que que é. Mas o que é interessante, galera, é que no chão forma um ovo, né? A galera tem dito aí que é o alien egg. Ou então deve ser só a galinha que ficou... Botou um ovo aqui, né? Olha o ovinho dela ali, ó. É, tá vendo? Que esquisito essas pedras, né, velho? Vamos ver se ela voa. Pois é, tipo, ó. Pento olhar bem de perto essas pedras aí, que elas são muito brilhantes, velho. Não dá nem pra ver. Não, meu irmão. Não, né? Será que... É, o sol tá... O sol tá rachando também. Ó, 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 ó. Deixa eu ver aqui de perto com o sniper. O que que você fez aqui, ó? Ah, nooo... Olha lá bem de perto, mano, ó. É, mano, vou olhar bem de perto agora aí, mano, aí, ó. Uh! Minha, nossa. Nossa, tá... Encheu de pegada de galinha aqui, mano, no meio do ovo. Nossa. Deixa eu ver. Ah! Nossa! Nossa, que babaca, mano. É, mano, pegada de galinha. Nossa, explodiu, mano. Me mataram, mano. Bom, galera, mas então tá aí, tá? É uma coisa que a gente nunca tinha nem percebido em GTA. E bem legal mesmo Tipo, faz um formato de um ovo A galera tem falado aí que é alien egg Que é ovo de não sei o que E a Rockstar tem enchei essas coisas, né? Colocar ET, ovo Os caras são meio pirados, né? Deve ser um outro estagiário meio psicótico que faz isso Bom, quem mandou isso aí de novo foi o Vitor Cavalcante Então um salve pra você aí, cara Valeu Valeu pela contribuição aí Dá carona aqui, ó Galinha arrumada Eu acho que isso daí, mano É ovo de texudo, mano Não, mano Eu acho que isso aí é ovo de galinhão, mano Olha lá, ó Pode ver Pode ver aqui no meio do ovo parece que tem bosta Pode ver aqui na plaquinha, ó Que tem a cara de um texudo ali, ó Nooo Texudo Wolfs, mano É, mano Texudo à venda, mano Próximo, próximo 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 é com Alan Quase que fiquei com um poker face aqui, mano É, mano Você quase ficou com um cara de paraíso, mano É, cara de paraíso Pê, mano Vamos acelerar que agora a parada é enorme Oh, meu Deus do céu Matou o gordinho, mano É Coitado, mano Ô, Mike Hã? Eu não tenho total controle aqui sobre os entornos, mano Por quê, mano? Porque o motor dele é cavalar Nossa senhora, eu vi Olá, olá Ó O cara morreu no volante, mano O cara morreu no volante, mano O Mike matou o cara Esse acidente foi trágico, hein, velho Eu só não morri porque eu tava de capacete, mano Viu a importância da proteção e nooo É, mano O cara matou o motorista do carro e tá achando bonito, mano É, mano É No GTA o cara que bate de moto fica vivo e o cara do carro morreu É É que ele tava sem cinto e eu tava com capacete Nooo É, mano O cara não colocou cinto, eu tenho que morrer mesmo Isso aí, segurança em primeiro lugar É, mano Com certeza, mano Esse Mike tá trolando Por quê, velho? Curvas insanas? Sim É, mano É curvas intensas, mano É, mano Intenso, mano Easter Egg, mano Easter Egg Easter Egg? Ah Nossa Quase outro acidente fatal, mano Esse acerto É, mano Uuu Ui Nossa, travou Voltou O que? O jogo deu uma travadinha aqui e voltou Ah, mano É tipo assim normal, sabe Porque às vezes trava, né É Só virar aí a dereita Derecha Derecha Esquercha Tive que mutar Nossa senhora Ah, é aqui mesmo É, mano Tive que mutar Senão vai atrapalhar o almoço da galera Não É, mano Porque você foi catarrar, mano É, mano Sabe assim Minha É a galera que tá comendo almoço Com lasanha, molho branco É, 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 entendeu E aí, Mike, beleza? Ô, 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 Mike Por que violência gratuita aqui? Ah, cara Esse easter egg aqui é muito legal Eu já lembrei dele Olha só, galera Esse easter egg aqui, ó Que é esse outdoor aqui Tem uma mulher ali É, na verdade Ô, Mike sem chapéu Acho que é uma prostituta, né Tá lá assim, ó Hot pants Três Nossa, mano Eu mostrando o easter egg aqui E o nego tá brincando, mano É, ela Para de brincar, mano Mostra o easter egg, é É, mano Você quer brincar? Então brinca isso aqui, então, ó Ô, que isso, velho? Ai Nossa Você quer brincar? Hot pants Três dólares É, mano Vai lá Então, galera Seguinte, ó Esse easter egg aqui, ó Esse universal uniforme É uma loja que realmente existe na vida real, tá? E é uma loja que faz vários uniformes aí Para empresas muito grandes Um exemplo delas aí que tá no Google É a Amazon, tá? A Amazon, ela usa os uniformes feitos por essa loja Na vida real, tá? Universal uniforme Só que aqui no jogo, galera Vocês podem ver que Eles levaram mais para o lado da prostituição, né? Lá, lá Tá lá, assim, ó É, calça sexy por três dólares, não sei o quê E tem um cara ali, uma mulher Boobz? Aonde você viu o cara? Dentro do carro? Não tem, ó Ah Tá usando um chapéu ali, mano Olha lá, mano É o Mike Mike, é você? Nossa, Mike Você mexe com isso, mano Nossa, mano Eu uso, ó, mano Eu uso o chapéu do cowboy Que lá é chapéu de esquisito, mano É, mano É, mano Ó, tem até um Fizeram até para ficar bem mais real ali o Bubz Ó, mano Minha nossa Bom, galera Quem mandou isso daqui Foi o Fábio Crisóstomo, cara Um salve para você Também está bem insano Sempre procurando aí E estudando sobre os easter eggs Para mostrar bem direitinho No grupo do Facebook, beleza? Então, bora lá para o próximo Beleza Achei esse easter egg tipo bacon É, sensacional, mano É, porque tem um porquinho aqui, ó Ó, tem um porquinho ali, ó Todo verde, ó Tipo bacon Ó o porquinho ali, ó Tá vendo? Bora É, mano Estilo bacon Hashtag bacon Não me escreve bacon aí, galera Escreve nos comentários aí que Eu também não sei, mano É, buguei Minha, mano Qual que é agora? Do Alan? Não Nó, cara grosso, mano É E agora Eu não tenho nada que mostrar, mano Como não, velho? Tem? Nossa, o cara ficou dormindo Enquanto estava marcando, mano Minha, nossa Galera Hoje nós não vamos mostrar aquele choque Nós estamos falando desde não sei quando Por quê? Incompetência do Alan Minha Não, aquele choque é muito podre, mano É, não é podre, não, mano Você que não marcou, mano Ah Eu sei de cabeça Nó Ah, então é bem podre É Sai pra lá, mano Ô, Mike Se você fica jogando carro aqui, af Tô vendo o que você é É, mano, tiro do bolso e jogo pra trás, ó Minha Nossa Cubidu, mano Minha Nossa Deu um backflip Né, mano Vou montar de novo Cara Porco Vai se tratar, mano Af É, né, mano Se eu sou porco Então vai se tratar Desse teu toba também Você fica perdendo o dia inteiro na calma, né Nossa Desculpa aí Eu sou uma pessoa normal Desculpa aí É, mano Desculpa aí se você peida, né, mano Af Mano É melhor a gente parar de falar disso aí, cara Que eu acho que tem uns caras mascando peida Daí fica, fica foda, né Nossa Tem uns caras cheirando peida aí, mano Que nojentão, mano É, mano Ó, corta caminho aí, mano Pelas montanhas É, mano Corta caminho pela montanha, mano Minha Nossa É, mano Uh Ó, o carro do galinhão Voa, mano, ó Esse Mike tá insano, hein Estou cortando os casminhos Minha Minha nossa Não Não bate Esse terreno não é muito favorável para o Zentorno, hein, mano Olha como ele roda Ih, mano Olha como que ele roda Minha nossa Ô, deixa eu te dar um Troca de março direito, hein, mano É, mano Mas o carro automático, né Safadão Ah, é, mano Esse é o modelo esportivo que não é automático Ah, aqui O modelo esportivo é aquele que tem um câmbio bem curtinho, né É, é No Ofensivo, mano É, mano Retira o que você disse, mano Eu acho que foi desnecessário, mano Minha Nossa Desnecessário, mano Não era para cair, não, não, não No Sim Boa Chegamos? Chegamos Olha lá, mano O Mike está ali parado esperando, mano Nossa Eu já vi de longe É um ninho de passarinho, mano É, mano É o ninho do galinhão voador Ó Nossa Olha aí Nossa, cara É bizarro essa coisa, né, velho Nossa, mano Olha a cara do texudão Olha a cara do texudão, mano É, mano Hoje eu estou de caçapete, mano Deixa eu ver A tua cara Ih Nossa Que cara de bitola A galera acha que eu pareço com o meu personagem do GTA, mano Tá longe disso aqui, mano Bom, galera Chegamos então aqui Em mais um erro do estagiário da Rockstar Estagiário vesgo Manco Estrábico Todos os problemas do mundo aí, tá ligado? No zóio, tá ligado? Seguinte, galera Olha só Vocês podem ver que tem uma planta aqui Tem um matinho aqui, ó E não tem nada segurando Ou apoiando Ou se não, algum chão aqui É... Pra poder estar o mato em cima, beleza? Tá voando, na verdade, ó Olha aí, ó Que doideira, ó Mato Tá voando Ó Se eu fizer assim, ó Parece até que é meu cabelo, mano Olha aí, mano Nossa, Black Power Nossa É, mano Acabei de acordar aí, mano Aí é, beleza, mano Meu cabelo tá meio bagunçadinho aí, mano Bom Quem mandou isso daqui Foi o Matheus Varasquin Hum... Você curtiu a Varasquin dele? Valeu, mano É, mano Um salve, mano Um salve pra você E um bacon, mano Aff, mano Bom Então tá aí, galera Quem mandou de novo De novo um salve, mano Um salve bem especial Pro Matheus Varasquin Minha Minha Pera aí Agora é com o Alan É o choque? Isso Finalmente é o choque? Não Nem vamos mostrar choque hoje, não O Alan tá com uma vontade de mostrar, mano É Então não vamos Vamos fazer o seguinte É Nossa, cara O Mike nem esperou O cara Mas não tem Não sei por onde tem que ir, velho É o Alan agora? Nós vamos mostrar o glitch lá, mano Aonde? Aonde vocês vão? Qualquer lugar aí Ah, então vamos aí, meu Vem aqui mesmo Ó, galera, ó Eu vou chamar uma moto aqui Nossa Foi mal O que aconteceu, mano? Foi mal, né, Mike? Eu vim voando, ó Eu vim voando, mano Tipo com asas de galinhão Sua moto no chão aí, Mike Aí, tá vendo? Aí eu caí Tá vendo, Mike? Tá vendo, Mike? Nossa, seu Não, Mike Tá, bora lá Bora É bom eu chamar minha moto Ou usa a tua? Dá pra usar dele Deixa eu ver se vai É, mano O Mike é pobre Não conseguiu comprar O capacete do glitch, mano Não, mesmo Ele tem que tirar a máscara, mano Pessoal vai me ver, mano Bom, galera Bom, galera, o glitch É o seguinte, tá? Olha só É, segundo alguns BRs aí Batizaram o glitch de Glitch da luva de box, tá? Seguinte, ó Você vai entrar aqui Nas opções aqui Em select E você vai entrar aqui Em inventário Acessórios Tá? E vai colocar aqui Capacete Você precisa ter O capacete balístico, tá? Pode ser de qualquer cor A cor não importa, beleza? Só que é o seguinte Esse capacete aqui Custa em torno de 20 mil Ou 19 mil Mike Depois você faz isso, mano É que eu tô sem nada pra fazer, né, mano? É, mano É, mano Ó, o Mike tá ali Só na boa, mano Bom Então, ó Você vai ter que pegar Um capacete balístico, tá? E você vai ter que colocar aqui Autoexibir caçapete Você põe em desligado, beleza? Então, fazendo isso daqui, ó Depois o glitch Aqui vamos fazer o seguinte Mostra aí, ô Paralo Sobe na moto Não sou eu, mano Aqui é o Alan Agora é um viado O cara de viado Sobe na moto O maluco vai vestir o capacete Desce da moto Quando ele for tirar o capacete Pegar no capacete Você sobe de novo Ô, filha da mãe Errei Nossa, errei Pera aí, pera aí Tinha que ser Foi o BR, mano Vestiu E aí, mano? Que isso, velho? O cara tá fazendo estoque Ali no lado do capacete É pra você pegar um, Mike Que é caro Me dá Me dá, mano Me dá um capacete Como que é, mano? Que isso, velho? Sai da frente, Mike O cara tá dropando o capacete Eu tô fazendo um outro glitch, galera De multiplicar capacete Ai, ai, ai Você tá achando na graça, né? É, mano Tá muito engraçado isso É, mano, tô multiplicando Faz aí, mano Faz aí, mano Eu tô bugado Essa multiplicação é estilo bacon, mano Uma delícia Bacon Galera, ó Seguinte Vou tentar aqui Será que tem que ser com a moto? Você vai subir na moto E ele vai colocar um outro capacete Em cima do capacete Olha só Beleza? Aí na hora que você descer Ele vai tirar o capacete Sai daí, Mike É, mano Desculpa, mano O cara quer atrapalhar Olha, olha, olha Aí, ó Eita, estudar Você tá vendo só? Aí você... Olha só O caçamento não sai Mais da mão dele Você pode pegar o Marma, por exemplo Aqui, ó E ele vai colocar pra frente Ah, eu tava fazendo errado Eu tava sem o capacete Ele tem que colocar o capacete Por cima do capacete Nossa, mano Você é um cara incompetente Ó, olha o meu capacete, mano Ó, ó Ó, ó, ó Ó, mano Ó Arrê, boa Agora eu posso bater no Mike Com o meu capacete Olha aqui, ó Eita, pô Ó, o meu capacete Nossa, meu cabelo ficou meio estranho Não, esse Mike é muito Não Esse Mike é muito esquivador, mano Que isso, velho Eu tô com o capacete na mão Mas eu bato com a outra Sai daqui, mano Nossa, o Mike Dois contra um? Ô, que isso, velho Toma aqui, ó Chute na tua bunda, mano Não, bate na tua bunda, velho Minha, nossa Olha aí, galera Você pode ver que o capacete Não sai da mão do cara, ó Olha lá, não bugou Mesmo, olha só Olha aí, com a arma E a arma aqui, ó Ó Ó E mesmo se morrer Fica o glitch, mano? Não, aí sai, né? Aí sai Minha, nossa Então vamos Vamos pegar Vamos pegar os caras E vamos pra um lugar onde tem a gente, mano Pra quê, mano? Pra vocês socarem os caras, velho Nossa Quando soca, usa a outra mão Não usa a mão do capacete Não, é que pra socar Você tem que vir assim, ó Fica parada Deixa eu ver, assim Tem que vir de boa Nossa Pronto, mano Olha só, galera Que bugou mesmo agora, ó Capacete fica voando Ih, tá voando mesmo Eu nasci com o capacete na mão aqui, velho Olha aqui, ó Ó Não, matou, mano Bom, galera Ih, morreu Ih, morreu Ih, ó Eu vou colocar agora a minha verdadeira identidade, né? Porque sabe como é que é, né? Vamos ver aqui, ó Viu, mas me conta uma coisa Não me bate, não me bate Será que é só com esse capacete aí? Só Só com esse Ah Ué Tenta aí com o outro, vai Às vezes dá, velho Ah, desculpa, desculpa Vamos ver, vamos ver Tem que estar com o capacete, né? Sim Então é você, ó Pra quem também não entendeu ainda, galera, ó Vai ser aqui mesmo Você vai lá, isso Coloca aqui Ó, ele vai colocar um outro por cima Vê se vai colocar, vamos ver Não É só esse daí que ele buga mesmo Ah, então é por isso, galera Por isso tem que ser o balístico Ele tem que colocar o capacete de novo Tem Deixa eu ver com o outro Deixa eu testar outros aqui Capacete Testa outro aí, mano Aqui, ó Esse aqui, ó Acho que esse daí dá, velho Vai, aqui Ah, mas tem que estar aquele negócio desligado, né? É, auto-exibir Desligado Auto-exibir Ah, já tá Desligado Aí, vamos ver Vamos ver, mano Vamos ver Ó, o Alan, o que eu não tô fazendo, velho? O quê, mano? Que cores esquisito, velho Eu sou o Mike agora Sou o Mike É o Mike que tá louco Que chapéu vermelho E aí, pessoal, tranquila? E aí, pessoal, tranquila? Bacon Como é que seria? Como é que seria um brinquedo bonequinho do Mike aí, ó? Fala aí Nossa E aí, pessoal, tranquila? E aí, pessoal, tranquila? Bacon Bacon Graça, mano Não tem graça Olha lá, velho Olha a minha cabeça Não tem que ter Para Para Nossa, velho Acessórios Olha, isso aqui Tá fudido, velho Olha, eu não gosto de ficar zoando do Mike, beleza, mano? É Mas que gente boa, mano É só esse mesmo, velho Os outros não dá mesmo Não dá, né? Não É, galera Tô confirmado aí Só pode ser mesmo É... Um capacete balístico Balístico Que veio com essa DLC nova agora Na 1.17, né? Já, né? 1.17 É, mano 1.17 É, mano, 1.17 Eu vi Opa Isso que é arrombado assim Eu não vou acertar no... Duvido de acertar, mano Duvido, mano Nossa, velho Tá foda, velho Pera aí, pera aí Nossa Que mitei Mitei Tô com o chapéuzinho aqui do... Me matou, mano Me... Bom, galera Mas é isso aí Nós vamos ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa aí um like E um favorito Lembrando que você pode ver A visão do Alan E do Mike Nos canais aqui na descrição Beleza? Fala um tchau aí, Alan Bacon Valeu, galera Falou e até a próxima Mike? Falou, pessoal Até mais Então é isso aí, galera Valeu e... Fui! Falou!